Oi gente, tudo bem? Olha só, tô mostrando aqui o que que aconteceu com uma das minhas falas, que eu tava viajando, né, quando eu voltei, olha só o que que eu encontrei, tá vendo? Toda tacada por fungo, isso daqui é aquela podridão parda, né? Tá até meio molinho aqui, tá bem danificado. O que que aconteceu aqui? Eu até tava observando essa fal antes e ela tava com, tipo, um rachadinho aqui, ó, ela rachou esse meio, vou até mostrar aqui como tá uma outra aqui, ó. Olha aqui essa folha, tá vendo? Rachou aqui, o que que acontece também? É ruim? Meu orquidário tá muito embolado já, porque sabe como que é? A gente fica querendo comprar, comprar, né, e aí vai ficando muito encostado uma na outra, aí força uma folha na outra, isso realmente não é bom, porque pode dar esse problema, né? Não só aqui, mas também o contato de uma folha sobre a outra pode dar também, é, né, esse tipo de problema aqui, melar, pelo contato que fica úmido ali, guardando água, né? Então, aí, o que que aconteceu? Aqui eu vou até cuidar, né, antes que aconteça a mesma coisa, vocês observem aí também, né, que pode tá acontecendo isso com vocês, e olha aqui, aqui o miolo, ela, na verdade, ela não tá mole, ela tá bem firme, apesar de tá, né, aqui já tá necrosando aqui, ó, esse lugar aqui já tá, né, tipo, morto aqui, mas não tá gelatinoso não, tá firme. Aqui o pezinho da folha também tá firme, aqui criou até, tipo, é, eu pensei que fosse até coxonilha, mas não é, é um bolô, tipo um bolô, e olha como que tá essa junção aqui, tá vendo? Tá necrosando também. Então, eu vou tentar salvar aqui, vamos ver o que que vai acontecer, porque se eu cortar, eu tenho medo disso descer mais, e dessa forma aqui ela tá meio que estacionada. E eu não fiz nenhum tipo de tratamento, de vez em quando que eu coloco óleo de ninho, né, mas como eu não tinha observado isso, ficou aí, né, esses meses aí sem nada. Olha aqui como que tá, tá vendo? Aqui que eu posso até quebrar, acabar de quebrar a folha. Tá bem estranho, bem feio mesmo. Deixa eu botar aqui mais na luz. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou botar álcool, vou aplicar álcool, eu vou botar essa, essa, palenópsis aqui, eu vou botar ela de cabeça pra baixo, assim, ó. Vou armar um jeito aqui, vou armar, é, amarrar uns arames, e vou pendurar ela num cabide, e vou colocar no meu varal. E vou deixar ela assim, ó, de cabeça pra baixo, né, com as folhas pra baixo, pra tentar ver se não vai mais pro miolo isso aqui, ó. Olha que conta, bem feio mesmo. Então, eu vou aplicar álcool aqui. Como esse álcool aqui é hidratado, eu vou aplicar ele puro. Como eu coloco pouco aqui no borrifador, pode dar um barulhinho, mas... Vamos ver, né, se eu vou conseguir. Mas é pra assim, tipo assim, molhar mesmo esse local aqui, dar uma desinfetada boa mesmo. Ai, peraí. Com álcool puro. Pior do que tá, não pode ficar, né? Ou melhor, pode, né, molhar, melar tudo. Então, por isso que eu vou deixar ela assim, ó, empenada, pra poder evitar que vá mais ainda pro miolo, né? Então, vou aplicar mesmo, até pra esse bolô aqui, né, Também não ficar tão... Pronto, já é o suficiente, olha. Molhei bastante mesmo. É bom que um borrifador molha bastante. Tá vendo? Não é coxonilha, não. É um bolôzinho branco, porque tá tudo melando, né? Apesar de que isso aqui não tem nada, tá tudo durinho, tá tudo firme, mas... De qualquer maneira, né? Aí, eu vou também colocar canela aqui. Primeiro eu vou colocar o de mim. Depois eu vou colocar canela, né? Pronto, olha. Tem esse... Já fiz esse conta-gotas aqui, que é bom mesmo pra... Eu também tô colocando puro, tá, gente? Não tô colocando com água, não. Porque como aqui é na folha, não é na raiz, Né? Também tem essa vantagem de não... Aqui tá... Aqui tá bem meladinho mesmo. Aqui tá melado. Quando eu vou fazer essas coisas, eu faço aqui na minha pia aqui, porque é uma lambança só, né? Então... Ó, colocado de dois lados. Tá? Ai, meu Deus. Coitada da raiz, né? Coloca a mesma, ó. Coloca assim que vai escorrendo. Depois só vou secar o miolinho, só pra não ficar acumulado aqui. Mas é que eu quero que fique bastante mesmo. É pra poder, né? Evitar de progredir. E a única parte que tá melada é aqui, ó. Aqui nessa área aqui. E aí eu vou colocar canela. Porque a canela dá uma segurada nessa... Dá uma secada nessa coisa que mela, né? E eu também já tirei do meu orquidário lá, que molha todos os dias. Eu já tirei... Já tem uns três dias que ela tá fora de lá. Ó, agora eu vou colocar a canela aqui, ó. Mas assim, coloca mesmo, com vontade. Pra ela ficar aqui mesmo, pra secar isso. Só não vou deixar cair muito no miolo. Porque... Pra evitar, né? De prejudicar mais ainda esse miolo aí. Que eu nem sei como que vai... Vai se comportar isso aí. Se vai dar certo. Mas é aquele negócio, a gente tem que tentar o que pode, né? Ainda mais o álcool ajuda pra caramba nesse... Esse processo aqui, porque ele desinfeta mesmo. Mas assim, gente, taca a canela no negócio. Porque tá feio mesmo. Peraí, deixa eu virar aqui, ó. Aqui. Quando eu virar, vai cair, né? Então deixa eu formar uma pastinha aqui, ó. Essa parte aqui, necruza, secou mesmo. Eu tô notando que tá secando. Aqui. Tentar juntar aqui nesse meio. Aí agora eu vou virar. Ó, vai cair um pouco. Vou botar aqui agora no verso da fone. Bota mesmo. Aqui que tá precisando pra caramba. Aqui tá precisando legal. Isso. Agora, deixa ela quietinha, separada, né? Das outras. Assim mesmo, toda pulverizada de canela. Isso aconteceu uma vez. Com uma folha que ficou muito grudada na outra. Aconteceu de melar. Então eu fiz isso. Coloquei óleo de nica nela, né? E ela secou naquele lugarzinho, necruzou. Secou até ficar palha. E aí, tudo bem. Melhorou, né? Cortei aquele pedacinho que tava secando, tá acumulando água ali. E ela salvou. Tá lá. Até com a hache. Então, ó. Olha só. Então é isso aí. Vai ficar assim, separada. Porque isso daqui é um negócio complicado. Se não der certo, se eu ver que tá melando mesmo, eu vou cortar essa planta aqui. Eu vou cortá-la aqui. E pra ver se eu consigo que nasça um cake daqui, né? Porque como aqui vai ficar impedido de crescer, né? Aí ela vai soltar um cake. E aqui, ó. Ela por enquanto não tá melando até aqui, não. Melou, assim, tipo, necruzou na parte dessa folha aqui. Mas não tá melando. Enquanto não tiver durinha, há esperanças, né? E essa daqui, ó. Que tá assim, ó. Meio amareladinho aqui. Demonstrando que pode acontecer alguma coisa também. Eu já vou, ó. Cuidar dela aqui. Tacar álcool. Já botar o óleo de ninho. Não vou botar canela porque... Por enquanto não tem necessidade da canela. Mas óleo de ninho, com certeza. Vou colocar aqui puro. Só no local mesmo. Por baixo. Depois eu vou virar, né? Vou colocar. Vou deixar ela separada um pouco até ela secar totalmente, né? Pra poder não sair o que eu tô colocando. E o óleo, gente. Com a linhinha assim, pode colocar lá um em cima do outro. Não tem problema. Eu tenho colocado assim... Por enquanto não teve nenhuma reação assim, né? De acontecer qualquer coisa. E... Vamos ver o que que acontece aí. Outra coisa. Olha só. O que que aconteceu também. Outra coisa. É outra palminha. Tá vendo essa folha aqui? Isso também. Que ela encostou em alguma coisa. E ela ficou com essas pontas assim. Já tem até antigo isso. Tá vendo? Foi logo assim. Chegou. Ela ficou. Já deu essas duas folhas novas. Perfeitas. Mas isso aqui aconteceu isso. Quando secou, estacionou, ó. Tá aí. Eu nem cortei. Nem tirei. Ela é até uma fofa. Deu uns dois botões. Ela é verde. A flor dela é verde. E a Maia é vergonha. É um híbrido, na verdade, né? Ela não é muito assim de dar muitas flores, não. Tipo uma velácea, assim. Ela é da Poca Flor. Mas é bem fofa, né? Verdinha. Quase da cor da folha, ó. Muito bonitinha. Aí também ela deu esse problema. Mas como a estacionou por aí, eu também nem fiz nada. Só coloco óleo de mim, né? Burrifo normal. E, por enquanto, tá tudo bem. Olha só o que que eu fiz hoje. Aconteceu um acidente aqui, eu esbarrei aqui numa haste e quebrei a haste. Olha que pena. Tão linda que essa daqui é. Aí eu fiz assim, botei essa taça aqui e botei um pouquinho de adubo, né? De manutenção líquido. Vamos ver. Quem sabe, né? Ela não continua crescendo aí e abre até as flores. Acredito não, mas vamos ver. E algumas pessoas me perguntaram o que que eu fiz aqui nesse vaso, aqui no fundo, né? Daqueles, aquelas triliçazinhas que juntam, né? O que você pode formar um vasinho. Aí aqui embaixo eu fiz um emaranhado de, ó. Peguei uns dois finos de arame, né? E fiz um emaranhado aqui, mas na verdade nem precisa porque ela ficou tão apertada aqui em cima que não havia nem necessidade. Não caía nada por aqui porque nem tem nada aí dentro. Olha só as raízes aqui, ó. Já tá saindo. Olha como que tá aqui fora, já. Chegem de pontinha de raiz. Né? Ela fica bem areijada. Já tá até vindo um bubozinho, olha. Ela se adaptou muito bem aqui e tá toda cheia de flor ainda. Bem bonitona. Aí ela gostou desse sistema. E eu não podia deixar de mostrar a minha lindona aqui. Tá muito lindo isso daqui, gente. Muito lindo. Eu coloquei até dentro da minha casa aqui, na minha sala, pra enfeitar. Ai, pena que aqui não fica tão bonito assim. Mas ela é rosa assim. Fica muito linda ela, olha. Que coisa mais linda. Eu coloquei dentro do meu vasinho. E tá lá enfeitando a minha sala. Mas a trama dela é muito linda, né? Olha. E ela até dá uma pequenininha, não. As híbridas, né, são bem maiores que essas mais puras assim. Essa daqui, por exemplo, olha só o nomezinho. É bem pequeno. Essa daqui é bem grandona comparando. Essa aqui também tá perfeita, sem problemas. Agora vamos torcer pra essa daqui dar certo, né? Depois eu vou até colocar mais um pouquinho aqui, ó. Porque aqui nem ficou muita canela. E vou pendurar ela de cabeça pra baixo de um cabide. Vamos ver. Vai funcionar. Então tá, gente. Tudo de bom pra vocês. Torçam aí. Que vai dar certo. Espero que vocês gostem. Um beijão. Tchau. Tchau. Tchau.